No episódio anterior de O Sabor do Fogo, eu e meu irmão realizamos a maior loucura de nossas vidas e pulamos de paraquedas. Já o Natan, é claro, que arregou. Depois fizemos aquele churrascão pra galera e partimos pra nossa próxima aventura. Poços de Caldas pra conhecer o Zé Almiro das Churrasqueadas. Mal posso esperar. Começa agora o episódio 6 de O Sabor do Fogo. O Sabor do Fogo. O Sabor do Fogo. Acabamos de tomar o cafezinho da manhã aqui no Palace Hotel e agora é trabalho. A gente vai fazer carré de cordeiro defumado e a gente dividiu em equipes. Então alguém vai comprar as coisas do supermercado, outros vão ficar aqui pra acender a churrasca. Nós temos horário hoje, então a gente vai correr. E é isso, acho que vai ser bem legal esse episódio de Poços. Tô super ansiosa pra conhecer o Zé Almiro, né galera? Quem não tá? Quem não tá? Quem não tá? O líder de todo mundo. Referência. Muito bom. E é isso, vamos começar com o carrezinho de cordeiro. Vambora. E aí, qual foi o corre? Rapaz, tem corre pior que esse? E pegar cerveja? Tem. O quê? Dormi com o Tavi. Aê, loucura. Aê, aê, aê. Tô com o lindo. A Alamand corre bom, né mano? Corre ruim não, pelo amor de Deus. De Boituva para Poços de Caldas, em mais uma aventura no reality show Sabor do Fogo. Hoje nós estamos no Palace Hotel Poços de Caldas, um hotel tradicionalíssimo. E nós resolvemos fazer um churrasco aqui no jardim dele. E as receitas de hoje são maravilhosas. Nós vamos primeiro começar com o carrezinho cara preta defumado, um molho de pêssego com mexerica. E toda a receita vai estar na descrição desse vídeo. E claro, acompanhar a resenha que vai ser estar em Poços de Caldas, sabe com quem? Zé Almiro. O cara das churrasqueadas. Ele sim vai participar de todo esse episódio, vai contar um pouco sobre a vida dele, como foi chegar, onde ele chegou. E é claro que eu como fã já tô daquele jeito, né? Imagina os meninos. E aí, vai ser top conhecer ele ou não vai? Nossa, eu tô com a perna bamba. Bamba de jeito. Você é violento de máquina. Como ele diz, vai ser bom. Muito bom. Pode olhar aí, ó. Qual que foi o pedido do Dieguinho? É só um acender a sugar. Tem quanto tempo que ele tá aqui brigando com ela? Duas horas. Começa tudo do zero, porque não vai dar certo. Olha lá, velho. Aqui, você vê que não é mentira. Ele não tava aqui, ó. O que foi o pedido pra ele? Você tá maluco? Quer se defender? Eu não, vocês conversam afiado. O que vocês tão falando aí, eu quero ver a prova. Sentiu, Galvão? Alô? Galvão. Sentiu demais. Vai mudar. Vai mudar. Eu vou sumir então, galera. Fui. Tchau. 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 Todos episódios é a mesma coisa. do Natazinho, só fala meu nome, meu nome, meu nome, meu nome. Natazinho tá focado mesmo. Eu falei o nome dele uma vez. O Natazinho tá aqui, mano. A única coisa que eu falei do seu nome hoje é que você não conseguiu fazer, como sempre. Mas você tava de ouro ninguém. Mais um dia normal na sua vida. É, você tem que prestar atenção em mim, né? Já coordenei o Tavinha aqui, coordenei o Cezinha, coordenei a chefe de Ulima, que não sabe fazer nada também. Tinha que coordenar. Pronto, cancelado. Pronto. Agora já deu pra ver o nível de balangação. Hashtag Natan cancelado, por favor, nos comentários. Ah, vai ser assim. Então eu vou embora também dessa merda. Porra, graças a Deus. Vamos ver. Boa nada. Ah, tem Patagônio e cara preta, bro. Se quiser, estamos chegando, hein? Segura essa onda aí que amanhã tem churrasco com o churrasqueado. É, papai, doideira. Eu tô ansioso aqui. Vira, na velha. Pra conhecer o Neymar da vida dele. Meio mais o churrasco. Acho que ficou mais os outros que se fosse que o Neymar. O seu tombo tá embrulhado, velho. Que estranho. Deixa eu te falar com o Natan aqui. Tá mais agora ou quando pula de paraquedas? Mano, muito mais agora. Muito mais. Nossa, ô Zê. Tá vendo, né, Zê? Sonho de conhecer, tá vendo, né? Ô Zê, eu também sonho. Mas pular de paraquedas pra mim. Ah, falou, Regão. Feliz, tô feliz demais que eu tô aqui, gente. Conheci ele. Oi, é a Juliana. Bom dia. Tudo bem? Entra aí, gente. Tá funcionando. Licença. Tá todo mundo tenso aqui. Bom dia. Bom dia. Obrigada. Mas peraí, deixa eu ver esse bocal. Aqui, ó. Coisa mais linda. Eu sabia que de perto era mais bonito. Ai, que bom, que bom. Seja bem-vinda. Obrigada, eu tô muito feliz. Sinta-se em sua casa. Não, já tô, já. Eu tô muito feliz, sério. Obrigada pela oportunidade de gravar com você. Caramba, é um grande prazer. A gente tá com a perna, tá todo mundo com a perna tremendo, o coraçãozão batendo forte. Só pra te conhecer. Você é muito maravilhoso. Eu tô conhecendo. Obrigada. Aqui, claro. É o Natan. Natan é meu namorado. A Saru também. Você não tá fraco, não, hein? Não, 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 não. Feito esse lugar. Esse é o Diego, meu irmão. Prazer. Muito obrigada. Essa menina deu muito trabalho pra você, tá muito graça. Ele que me deu trabalho. Você tá brincando? Ela dá um pouquinho também. Tem um pouco de chão que acabou com a minha cara. Ela vem acabadinha. Gente! Não, mas aqui todo mundo é assador. O Césio também é. Ele é de São Paulo. Também faz churrasco muito bem. Eu tô aqui nervoso, mas... É! Nossa, que honra. O Tavim é nosso amigo e também assador de BH. Ele é o nosso estagiário. É o nosso estagiário. É isso, mas não precisa gravar o nome não. Tal que você chamar é... Se não é esse o chefe aí, eu ia estar te chamando de Juliana, não sei o que mais. De Júlia Carvalho. Pois é, porque é tão... Ainda bem que tem o chefe. O chefe. Fica fácil. Mas é isso. Vamos lá pegar então e começar a trabalhar. Por favor. Vamos lá então. Mó na massa. Licença, viu? Ai, chegamos, tio Lee. Cês viram, né? Já chegamos. Já estamos aqui do lado dele, do cara. Hollywood do churrasco. É tipo isso mesmo, viu? E a gente vai começar aqui agora a fazer o Mesemplace, correr, enquanto o Zé tá fazendo o Mesemplace de outra receita que a gente vai gravar pro YouTube dele. Então, não deixem de assistir. Eu vou até colocar aqui, ó, o link do vídeo lá com o Zé. Já assistia ele muito, né? Antes de imaginar trabalhar, estudar sobre churrasco, já assistia todo mundo. Quando a gente tá indo em casa assistir, quando a gente tá aqui, é muito emocionante. Ele é referência, né? Ele é um cara totalmente, tipo assim, pioneiro. Quando a gente começa nesse mundo, a gente começa vendo os vídeos dele. A gente começa vendo os vídeos do Zé Umiro. Quantas vezes em casa a gente ficava, meu pai, gente, bom? O negócio é tão doido. Até os bordões que eles usam, quando eu vou pescar, por exemplo. Aí a gente pega um peixe bom, a gente, bom, muito bom. Aí quando você encerra o peixe, você fala assim, já pidei. Agora eu acho massa que tá todo mundo trampando e Guiaguinho só. É. Só? Gente, eu vou defender meu irmão, velho. Normalmente eu não defendo, mas eu vou defender. Ele é o dono da Firebox mais quente do Brasil. Ele não sabe cortar legumes. Aí hoje que não tem Firebox, ele tá... Tô comandando vocês aí. Lembrando que a chuva não tem Firebox, que o fogão além não tem Firebox. A chuva que ele tá ali. Não tem Firebox. O que a gente vai preparar pra ele hoje? A gente vai fazer um vinagrete francês, que na França a gente chama de Ratatouille, que é igual aquele filme, sabe? E aí a gente vai fazer uma farofa de milho, bacon, e farinha de mandioca. A gente tem os cortes da cara preta. Tem Denver, tem carré de cordeiro, tem ancho. Vamos ver o que ele vai escolher. Eu tô recebendo aqui a chefe Ju Lima, que participou do reality Mestre do Sabor. Ô Ju, seja bem-vinda. Ai, Zé, eu tô tão feliz. Que prazer. Eu tô muito feliz. Realização de um sonho estar aqui do seu lado. Obrigada pela oportunidade de gravar com você. Gente, eu tô com o Zé Almiro. Só você não, nossa amiga. Olá, turma. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do reality show. Eu acho que até agora o episódio que mais me emocionou, que mais tirou de mim o ar, a vontade de chorar, de rir, de brincar, porque eu tô aqui do lado dele, o pioneiro, o cara que mostrou pro Brasil o que é um churrasco de verdade, por que é tão maravilhoso fazer churrasco. Um cara que você olha nos olhos dele, você sente o coração dele, a humildade dele, a vontade dele de estar aqui nesse lugar, perto dessa churrasqueira. E que a gente via na TV, que a gente sonhava em conhecer, mas não acreditava que podia ser real. E hoje eu tô aqui do lado dele pra participar de mais um episódio do Sabor do Fogo, que é o nosso reality show, junto com a Cara Preta, junto com a Cerveja Patagônia. E assim, não podia ter um cenário melhor pra apresentar pra vocês, quem vocês com certeza já conhecem, Zé Almiro, churrasqueadas. Zé, muito obrigada. Muito obrigada, Zé. Que prazer ter você aqui, nós somos tão felizes. Caramba, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Gente, eu sendo convidado pela chefe, júri, não participar do reality. Que honra, muito obrigado. Ai, Zé, que bom. Nós estamos aqui hoje pra fazer exatamente o que você faz. Transmitir alegria, transmitir verdade. Enquanto a gente bate um papo super normal, tranquilos, a galera vai fazer um churrasquinho pra gente comer. Não sei se você gosta de churrasco dos outros, gosta? Adoro. Ah, então pronto. Qual que você prefere, o que você faz ou o que eles fazem pra você? O que eles fazem. Ah, que isso. Desde que não seja bem passado. Ah, vamos ver, hein, turma. Quero ver se alguém aqui vai conseguir mostrar pro Zé a qualidade da nossa carne, né, não? Ah, com certeza. Uma carne com a qualidade dessa, eu conheço essa carne, cara. Diferente, né? Maravilhosa, maravilhosa. Eu diria, com muita tranquilidade, a melhor carne do Brasil aí, viu? Não é puxar no saco, não, Zé, mas eu acho que hoje você vai provar mais um pouquinho dessa carne de qualidade que a gente tanto fala. Eu espero que você goste de estar aqui com a gente hoje. A gente vai poder conversar um pouco, entender mais sobre o Zé Almiru Pessoa e não só o Zé Almiru Churrasqueiro que a gente vê na TV. Então, queria convidar aí o pessoal aqui do Sabor do Fogo, a equipe, Natan, Diego e Cezinha, tá vim, pra vim assar pra gente, tá? Fiquem à vontade aí pra entrar. Enquanto isso, eu vou fazendo pra você um vinagrete francês. Nossa! Você já ouviu falar no Ratatouille? Já, inclusive eu assisti até um filme. É, ele mesmo, é esse o nome do filme. Só que assim, eu falo vinagrete francês pras pessoas entenderem que apesar de ser uma receita francesa, é super fácil, tão fácil quanto o vinagrete que a gente tá acostumado. Vamos ver? Tá me dando água na boca. Bom, Zé, basicamente o Ratatouille é um vinagrete que vai no azeite confitado. Isso quer dizer que o azeite tem que estar abaixo de 90 graus, porque ele não pode entrar em ebulição. Então é um cozimento longo e leve dos nossos vegetais. Aqui eu tenho pimentão amarelo, pimentão verde, vermelho e cebola roxa. Tá? O que a gente usa muito também pro vinagrete brasileiro normal. Verdade. E aqui, Zé, nós vamos colocar ele numa panela que a gente esquentou, certo? Vai chiadão no reality do Aju também. Isso aí. O pessoal da tua equipe, com uma carne de qualidade dessa, mesmo que eles não souberem assar, vai ficar bom. É o que o povo fala pra mim, fala assim, você nem deve ser tão boa assim com a carne dessa, até eu aço. Não é não? Mas é verdade, ajuda, né? Você não, porque você estudou, é formado, eu tô falando desses pé de chinelo. Dos marmanjos. Desses marmanjão aí. Então vamos provar hoje, Zé, sabe? Tô pegando o pé deles. É, óbvio. Faça isso, por favor, porque eu não posso. Aí, galera. Deixa eu comer. O vídeo eu meio que liberou, hein, Zé? Aí, pronto. Nossa, que linda. E é gostosa, viu? Aqui, ó. Opa, olha, olha, olha. Olha o meu colarinho, olha o meu colarinho. A mulher gosta de colarinho, grande. Nós estávamos ontem, hoje assim, conversando sobre você, né, sobre a sua trajetória e a gente fez algumas perguntas que é do nosso interesse entender, porque a gente sabe, a gente entende que você é o pioneiro nessa onda de churrasco de qualidade, churrasco agregando receitas e que isso trouxe uma nova cara, assim, pro churrasco brasileiro, né? Então, eu queria te perguntar, como que surgiu isso? Da onde? Do nada? O que que foi? Na verdade, Ju, eu tive muita boa sorte nessa trajetória toda. Eu trabalhava na área comercial em um frigorífico. Teve uma época, se não me engano, em 94, o Brasil lançou Portaria 304, que é a carne embalada a vácuo. Já existia na Europa e começou aqui no Brasil, em 94, essa portaria. O frigorífico que eu trabalhava é que recebeu os técnicos do Ministério da Agricultura pra poder desenvolver esse projeto, essa portaria. Então, a gente aprendeu a conhecer muito sobre carne. Logo em seguida, venho pra esse mesmo frigorífico, uma empresa americana, trazendo, lá nos anos 90, hein? Trazendo esses cortes que hoje... Eu tava nascendo, viu? Aí você tava nascendo. É, e você mandando ver, já. Tão jovem. Aí é o seguinte, eles trouxeram pra gente, pra esse frigorífico que eu trabalhava, Tomahawk, Prime Rib, um bife que eles chamavam de steak, não sei o que lá. Eu botei apelido de Bife dos Fruits, que pegou o Brasil lá fora. Uma chuleta enorme, linda assim. Todos que hoje têm fama aí, eles trouxeram pra desenvolver lá nesse frigorífico que eu trabalhava. Então, por que que eu falo que eu tive boa sorte? Porque eu aprendi a conhecer muito sobre carne. E geralmente, quem conhece carne, sabe fazer. A não ser que, se não conhecer carne, precisa assistir o canal da chefe. A propaganda é boa, gostei, hein? Gostei, hein, Chilinha? Vender curso com a imagem do Zé Almiro, meu filho. Então, foi aonde que tudo começou, porque aí esse frigorífico fechou, né? Eu fiquei desempregado. Aí um amigo falou, Zé Almiro, você entende tanto de carne? Grava um vídeo ensinando a gente a fazer e tal. Aí eu fui atrás do Marcel, dono de uma produtora, Marcel Kikuti. Passei a ideia pra ele, ele adotou a ideia e começamos a gravar vídeos pra ser comercializado com TV Regional. Isso foi uma pauleira muito difícil pra nós, que não tinha rentabilidade, mal dava pra comprar os ingredientes. Mas no final de 2016, outubro, novembro, mais ou menos, o Marcel lançou um dos nossos vídeos nas redes sociais. Bom, bom. Teve um vídeo lá que teve mais de 3 milhões de visualizações em poucas horas. Que isso? Aí chamou a atenção nossa. Caramba, aí paramos de gravar pra TV Regional. Sim. E mudamos um pouco o formato do programa, mudamos até o nome, chamava o prazer da carne, hora do churrasco. Mudamos pra churrasqueadas, que esse nome eu inventei também, que eu falava assim, ah, vamos fazer umas churrasqueadas e tal. Legal. Aí mudamos o nome pra churrasqueadas e hoje tá aí. Não, vocês tiveram vários insights maravilhosos que transformaram vocês. Eu falo vocês porque você e o Marcel são uma dupla, né? Com certeza o sucesso tem muito a ver com vocês dois. Ah, ele ali, ó. Vem cá, Marcelo. Oi, Marcelo. Esse é o Marcelo, meu grande parceiro. Então você acreditou, né? Desde o início. Que potencial. É. Se tinha, se tinha. Ó, chegou a cara preta, Zé. Essa é a cara preta? Olha esse dengue. A cara preta tem cordeiro? Tem cordeiro, tem tilápia, tem bovino, tem bacalhau. Caramba, eu quero um bacalhau de cara preta. É, isso aí. Gente, você vai fazer esse trem tudo aí? Começa com esse carro de cordeirinho aí pra gente, pode ser? Zé, eu vou mandar agora um bate-bola. É muito rápido. Eu vou falar isso ou aquilo e você responde um ou outro. O que você prefere, tá bom? Pão de alho ou linguiça de costela? Linguiça de costela. Ó. Picanha ou costela? Costela. Ó, tu gosta de uma costela, né? É. Bife ancho ou chorizo? Bife ancho. Bife ancho. Você prefere fazer churrasco pros outros ou o que eles façam pra você? Quero que eles façam pra você. Ai, eu também sou assim. O povo fica, não, faz aí. Eu, não. Faz aí pra mim, querido. Eu adoro. Ai, tá bem que você trouxe um churrasqueiro pra nós. Agora sim, o que você acha menos pior? Carne muito bem passada ou cerveja quente? Carne muito bem passada. Tudo bem a cervejinha quente, então? Vai, sei, né? Na Europa eles tomam cerveja quente. É naquele friozinho, é tranquilo, hein? Churrasco na praia, Zé, ou churrasco na fazenda? Churrasco na fazenda. Hum, vou te levar na mim, então, pra gente fazer churrasco. Quando eu tiver, no caso, né? Ô, Zé, a gente sabe que você dá uma zoada, uma brincadeira, você faz umas brincadeiras com seu cunhado e com a sua sogra. O que que você prefere, fazer churrasco pro cunhado ou pra sogra? É, agora sim, agora encurralado. Pra sogra, né? Ah, puxou o saco na sogra. O grande churrasqueiro, sabia? É mesmo? Então você nem precisa fazer. O grande churrasqueiro, ele acha muito bem. Zé, de todas as suas conquistas, que a gente sabe que foram muitas, a gente acompanha, mas o que mais te emocionou até aqui, assim, o que que você nunca, nunca na sua vida poderia esquecer? São duas, na verdade. Sim. São duas. A primeira delas, quando eu recebi a notícia de um milhão de seguidores no YouTube, eu achava isso não alcançável, olha, eu arrepio até hoje. Eu também fico... Recebendo aquela placa toda de ouro maciça, aquela coisa toda, maravilhosa. E o primeiro festival churrasqueadas. Foi emocionante. É, não, emocionante demais, emocionante demais. É algo que fica marcado no coração, na vida dele. Não dá pra esquecer nunca. Não tem como. Zé, a última pergunta pra gente entender, assim, se existe na sua vida alguma coisa que você sonha muito e que você ainda não realizou, porque a gente sabe que tem muitos sonhos realizados, mas e o que você ainda não realizou? Tem alguma coisa? Eu quero fazer um churrasco lá no Manhattan, no Central Park. Eu tenho um sonho de fazer churrasco. A gente ajuda rapidinho. Ah! A gente quer fazer churrasco. A gente quer fazer churrasco. A gente quer fazer churrasco. Eu carrego tudo aqui, ó. Os carvones. A gente quer que eu tenha esse sonho, eu tenha esse desejo sacré. Ai, eu vou torcer muito pra isso acontecer. Eu vou convidar você pra ir comigo. Ai, meu Deus. O meu sonho é fazer churrasco na Aurora Boreal. Caramba, naquele gelo. Na neve mesmo. Naquele gelo. E a Firebox, o fogo comendo solto e eu lá. Ah, não, a Firebox vai dar. É, vai. Pra acender a Firebox em que eu não sou eu mesmo. Pra acabar com o resto do gelo. Então, quando eu for, eu te chamo, quando você for, você me chama. Tá combinado. Tá marcado e gravado, hein, Tioruma. Mostra o ponto aqui, ó. No meio, entre eles, Zé, mostra o ponto. É, vamos ver, Dieguinho. Vamos ver, Dieguinho. Na frente do Zé Omiro. Não balanga, não. É isso. Uai, Dieguinho, o lima tá perfeito. Eu acho muito difícil. Ah, olha lá, ele se acha, tá? Aí, Zé, eu tô adicionando aqui agora o tomate, ó. Ah, sim, o da Ratatouille. Isso, é o mais rápido, né? Então, ele precisa de pouco fogo. Então, vamos lá, Zé. Vamos. Ai, eu vou pegar esse daqui. Agora é, Chapinela. Chapinela. Tchim, tchim. Que maravilha. Ó. Um. Um nó. Então, aí, lá, colhei os louros. Bom! Muito bom! Realmente. Parabéns. Ó, você aí que nunca fez churrasco com o Zé Omiro. Arrasta pra cima e vem a frente com o papai. Ah, bicho. Esse? Você é cabuloso. Você é cabuloso. Você é cabuloso. Tá muito gostoso. Isso, é sério, meu. Porra. Olha, tô arrepiado. É um prazer fazer churrasco com você. Acho que é o lugar que a gente... Porra, velho. Ah, não sei. Só o começo, tá? Da nossa trajetória. Pega na mão dele aí, mano. Aham. É isso aí, é isso aí. Caralho, velho. Prazer, ó. Obrigado, obrigado. Obrigado, você por estar com você. Ah, eu vou chorar também, de novo. Chefe, Ju, que quando a gente faz algo, um prazer, o resultado é esse. É. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa carrinha aqui, ó, é cara preta, obviamente. E Zé, você sabe que cara preta desmancha na boca, né? Caiu no truqueiro final. Vamos testar? Vamos lá? Yes! Um brinde ao Zé Almiro! Tchau, 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 tchau. E aí, a farofinha, a farofinha. A farofinha, farofinha. Aquele trabalho. Muito bom! Até a próxima, turma. Muito obrigada pela audiência, obrigada pelo carinho. Tô com a boca cheia. Feliz demais de estar aqui com o Zé Almiro, nas churrasqueadas. Isso é um sonho realizado. E agora a gente vai aqui, ó, amassar ele um pouquinho de abraços e comemorar esse dia. Valeu! No próximo episódio de O Sabor do Fogo, juntamos as nossas malas e partimos rumo a São Paulo. Conhecer o processo de carnes dry-able. E, claro, bater um papo com a maior referência do Brasil na área, o The Best.